Amigos, o Internacional joga amanhã contra o Rosário Central uma partida de média importância. Terá o Rocher no gol, inclusive, num esforço que fez a diretoria para levar para lá. Por que eu falo em média importância? Ficou a frustração, por incrível que pareça, do Gauchão, que era para ser o pontapé inicial e evitar a sequência do Grêmio, que mina muito as relações no estado do Rio Grande do Sul, era para ser um prosseguimento na Copa do Brasil, porque o Inter caiu contra o Juventude, que era para ser estoca, virou nova toca e o Inter é muito melhor que o Juventude, tinha que ter passado como o Grêmio passou pelo operário. Agora o que resta para o Internacional? Ficar em terceiro, quarto, quinto no Campeonato Brasileiro e dá para chegar rindo, rindo. Nem mesmo Palmeiras, Bahia perdeu em casa agora para o Cuiabá, Palmeiras, Flamengo, serem cantados em prosa e verso. Não precisa. Botafogo, tem que jogar bola. Cada jogo como se fosse uma decisão. Não só aqui, na promessa do presidente Alessandro Marcelos. Outra coisa, se eu sou presidente do Internacional, para aplacar a série de críticas de conselheiros, ex-conselheiros, dirigentes, grupos políticos, gente da empresa que nem sabe o que está falando a respeito das ligas, eu pego esse dinheiro, que o Inter vai receber cem milhões e boto tudo para pagar a dívida bancária. Depois vamos ver o resto. Ah, mas nós fizemos grandes negócios pagando dívidas trabalhistas, grandes negócios pagando dívidas antigas pela metade do preço. Eu sei, eu compreendo isso, mas o grande circo que funciona ao redor do futebol não compreende. O Grêmio precisa de duas rodadas para sair do Z4. Por não ter jogado, jogou contra o Operário Classico na Copa do Brasil e porque o Cuiabá ganhou na Bahia do Bahia. Lá o Grêmio perdeu. Vejam como é perigoso esse campeonato. O Cuiabá tem 17 pontos. O Grêmio tem 11. Ganhando as duas que tem em atraso, só empata com o Cuiabá. E se o Vitória ganhar uma vez, já fica com 18, o Grêmio nem ganhando as duas busca o Vitória. Pelo índice de aproveitamento, o Grêmio ganhando as duas sai. Mas não pode ficar naquela. Sai, volta, sai, volta, sai e volta. Porque senão é complicado. É complicado. Complicadíssimo. Ganhando as duas vai 17, iguala com o Cuiabá. Fica com maior número de vitórias e deve passar também o Vitória no índice de aproveitamento, que o Vitória tem mais jogos realizados. Cumprimentar aqui o Avenida, né? Que já é o nosso representante, Gaúcho, na próxima fase da Série D. E o São José conseguiu a mesma proeza do Grêmio. Nove derrotas em 12 jogos. Só que o Grêmio é em 14 jogos. Mas o São José consegue perder a mesma quantidade de partidas do Grêmio. E o Grêmio está sendo criticado, o São José também. Mas eu estou dizendo, nove a nove derrotas. Incrivelmente, nas mais respectivas competições. Alário está indo para os Emirados Árabes. Não desembarcou ainda. Eu gosto do estilo dele. Não sei porquê. Acho aquele estilo meio matador, assim, que quando precisa faz o gol. Mas fez cinco gols no internacional e não deixaria saudade. Quando o Requito falou em Sérgio Conceição há quatro dias, não deram muita importância. Agora vale o título. O cara botou assim, bomba! Depois vira um traquezinho. A credibilidade se vai assim. Roger deve ser o técnico colorado. Com Felipão? Com Felipão. Com Abelão? Fui falar uma coisa sem outra. Com Abelão? Sem Abelão? Com Paixão? Sem Paixão? Pois é. Dos artilheiros pelo Brasil, Requito vai bem, hein? Muito bem. Nas suas análises. Pedro, 26. Do Tiro, 21. Olha ele aí. Pita, 20. Nicolas, 20. Maceane, 19. Anselmo Ramon, 19. Júnior Santos, 18. Luiz Fernando, outro jogador que eu sempre exaltei, 18. E ainda tem o Emiliano Rodrigues, do Atlético Goianense, que é bom e poderia ser mais bem observado. O Grêmio vai escolher adversário? Não, é sorteio. Mas bem que podia dar nessa terça um Atlético Goianense, um CRB, um Goiás, um Juventude ou, mesmo que seja Clássico Regional, um Corinthians, um Fluminense, pro Grêmio ir à frente e botar a mão no dinheiro. Seria Mervelles.